Mais uma canalha de Tabata Amaral pra esconder a própria irresponsabilidade, incompetência e falta de compromisso com a segurança pública da população brasileira. A Tabata assim, mais uma vez, mente, né? Na primeira vez já tinha mentido no podcast do Vilela, foi desmascarada, não pediu desculpas, não se retratou. E agora no Flow ela reforçou a mentira e ainda veio com uma nova mentira, que no Vilela ela ainda deu migué, falou Ah, eu não sei, às vezes eu não tava, eu tava numa comissão, eu não tava votando e tal. Agora veio com uma mentira nova e descarada que eu vou colocar aqui pra vocês, me atacando como se eu fosse um difusor de notícias falsas, como se eu fosse um difusor de desinformação, enquanto ela, abertamente, eu vou trazer aqui a prova cabal pra vocês de que Tabata Amaral mente pra você, não só em relação ao meu projeto, mas em relação à segurança pública, que ela nunca se importou e nunca se preocupou aqui na Câmara dos Deputados. E agora finge se preocupar porque é pré-candidata a prefeita de São Paulo e sabe que a principal preocupação do cidadão paulistano é a segurança pública, mas nunca foi a preocupação dela. Aliás, pelo contrário, sempre que nós tivemos votações em plenário de afrouxamento de pena, de afrouxamento de legislação penal, Tabata Amaral esteve ao lado do afrouxamento de pena para criminosos. Bom, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like pra fortalecer. Lembrando também, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir, se você quiser ajudar, entra aí no link do Muda São Paulo, entra nos nossos grupos, ajude a engajar no nosso conteúdo e a construir a cidade de São Paulo desenvolvida que a gente merece. Pra além disso, também vou te lembrar que as matrículas pra Academia Valete estão abertas, se você quiser ter acesso às minhas aulas aí de debate e outras aulas sobre história do PT, sobre sindicalismo, sobre liberalismo econômico, conservadorismo, história, filosofia, política, economia, você encontra aí na Academia Valete, se inscreva aí que as vagas são limitadas e o tempo já está acabando, nós estamos já nos últimos momentos das matrículas pra Academia Valete. Bom, vamos lá, eu vou mostrar aqui e vou reagir junto com vocês ao que a Tabata Amaral disse ao Igor 3K, esse sujeito que é horrível no Dota e que sempre precisa ser carregado por mim, o que disse pra ele lá no Flow Podcast. Tabata, vi um corte seu respondendo o Kim, onde você se mostrou indignada com o celular e sendo vendido sem nota fiscal dentro de shopping. Por que então você não votou a favor do projeto do Kim que aumenta a pena de receptação? E por que você gastou 261 mil reais do povo com propaganda? Eu sei que era pra gente falar de educação, mas eu não controlo as mensagens. Não, fica tranquila. Cara, essa é uma mentira que essa galera, sem citar nomes, está divulgando. Eu não votei contra esse projeto, tem meu voto registrado, minha presença. A galera surtou, pegou uma mentira e é isso, eu fico gastando meu tempo respondendo a coisas que não condizem com a realidade. É um porre, mas faz parte. Vamos lá, é falso. Fake meeting! Primeiro que o sujeito não disse que ela votou contra, nem eu nunca disse que ela votou contra, eu disse que ela não votou. E aí ela vai lá e avança na mentira. Ela fala, não, tem lá minha presença registrada, eu votei. Pois eu vou trazer aqui pra vocês diretamente do site da Câmara dos Deputados e eu vou deixar o link na descrição também pra você que quiser clicar no link e você mesmo ver. Eu fiz o print, você pode fazer o print da mesma maneira e você pode e deve cobrar a Tabata Amaral dessa sua mentira descarada. Ela não votou no meu projeto de aumento de pena pra furto, roubo e receptação. Ela não sabe como responder porque sabe que não votou, sabe que não se posicionou e aí ela fica inventando uma mentira nova a cada vez. Eu já disse quando eu respondi ela pela primeira vez lá no podcast do Vilela, né? Eu questionei por que ela não tinha votado no projeto, ela falou, ah, não sei porque eu tô em comissão e tal, o que é mentira porque quando está tendo sessão no plenário da Câmara dos Deputados não existe comissão em funcionamento, todas as comissões param. E ainda assim ela veio com essa desculpinha, com esse papinho, eu vou trazer o print da votação aqui pra cada um de vocês poderem averiguar que ela não votou e também deixar o link na descrição pra que vocês também tenham a mesma conclusão e vejam que ela não votou o projeto e em vez de simplesmente, ela podia, né, ainda que seja um absurdo um deputado federal, né, se ausentar do seu trabalho numa votação importante e depois mentir em relação a essa votação, ela poderia falar, ah, pô, perdi a votação, peço desculpa, se eu tivesse votado, teria votado a favor. Nem isso, nem o mínimo de pedir desculpa, de falar que não votou mesmo, de assumir o erro e falar que teria votado a favor, nem isso ela fez. Ela quer negar e manipular o seu eleitor e mentir pro seu eleitor fingindo que nós estamos divulgando notícias falsas sobre ela quando você tem acesso à verdade no site oficial na Câmara dos Deputados. Vamos continuar vendo o resto. Tem que me dizer que propaganda é essa, que dinheiro é esse que ele tá dizendo, tipo, eu tenho total consciência dos meus gastos do mandato, dos meus gastos de pré-campanha, de campanha, faço tudo muito corretamente, eu não tenho outra opção. Aí ele tem que me dizer que a acusação é essa. Vamos lá, mais uma que ela não quis responder, né, todo mundo sabe que dos 261 mil reais nós estamos falando sobre verba de gabinete sendo utilizada pra divulgação do mandato parlamentar. Esses 260 mil são em relação à divulgação do mandato de atividade parlamentar com cota parlamentar, com o recurso que os parlamentares têm pra reembolsar gasolina, carro, comida, divulgação de mandatos, tudo isso que vocês sabem que eu não utilizo e que o Metrópolis fez esse levantamento mostrando que, enquanto eu gastei zero, Tabata foi a campeã de gastos com 264 mil reais e Guilherme Boulos teve com 214 mil reais de gasto. Então, se ela diz que tem consciência dos gastos do mandato, de pré-campanha, de campanha, é óbvio que ela sabe exatamente a qual esse gasto estava se referindo, de uso de cota parlamentar pra impulsionar o seu nome, impulsionar a sua pré-candidatura utilizando recursos da Câmara dos Deputados, né? E vou reforçar aquele ataque que ela fez contra mim, absolutamente assim, patético, falando sobre não tem comparação do trabalho dela com o meu, da produtividade, quando na realidade ela provinha mais 70 relatórios, 8 projetos de lei, mais de 30 emendas acatadas em projetos de outras pessoas e medidas provisórias. Isso sem falar nas convocações de ministro, isso sem falar também nos requerimentos de fiscalização, na comissão de fiscalização, isso sem falar nos projetos barrados também, barrar o aumento do fundo eleitoral em 2020, né? Barrar a PEC da vingança, a PEC da impunidade, o PL da censura, todo o trabalho que a gente faz pra impedir que projetos esdrúxulos e absurdos sejam aprovados na Câmara dos Deputados. Inclusive, barrei um da Tabata Amaral quando fui presidente da Comissão de Educação e fiquei muito decepcionado com o desempenho dela, porque eu nunca tinha sido membro da comissão, quando assumi fui presidente e tinha na minha cabeça que ela era uma pessoa que tinha uma atuação muito forte na educação e que teria um trabalho excepcional. Quando eu fui ver na prática, o trabalho da Tabata era as duas coisas que ela mais me pediu como presidente pra pautar uma semana de não sei o que lá, que não ia alterar em nada a educação brasileira estruturalmente, e um outro ponto era cota pra trans, em pós-graduação também, uma coisa, um projeto esdrúxulo que eu fiz questão de barrar e de não pautar como presidente da comissão. Mas pra além de pedir dois projetos ruins pra que fossem pautados enquanto eu era presidente, ela não participava corriqueiramente das reuniões do dia a dia, não era assídua como eu imaginava, porque você pode participar de várias comissões na Câmara dos Deputados e você tem que ficar de um lado pro outro, mas você escolhe uma comissão que é a sua prioridade, que os principais projetos você tá lá debatendo, você tá participando. Eu imaginei que essa fosse a atuação da Tabata Amaral na Comissão da Educação, já que ela fala tanto de educação, mas nas três das principais conquistas que nós tivemos sobre a minha presidência na Comissão de Educação, não tiveram nenhuma participação da Tabata Amaral. Um, aprovação de busca ativa, né, pra gente diminuir evasão escolar, reajuste da merenda escolar que mais de uma década não era reajustada, e reajuste da bolsa permanência pros alunos mais pobres das universidades públicas. Portanto, Tabata, da próxima vez, tenha um mínimo de respeito pelos seus apoiadores e pelos seus eleitores e fale a verdade. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL e vai poder ajudar o MBL.